No futebol e também em outros esportes, os times têm um treinador para preparar a estratégia a cada jogo. No mercado de trabalho, quem busca uma colocação ou quer aprimorar alguma habilidade, também pode procurar um técnico, só que não custa barato. Coach em inglês significa treinamento, instrução. É o que faz a Liamar há 12 anos. Ajuda profissionais de várias áreas a desenvolverem habilidades fundamentais para se ter sucesso na carreira. Ele se torna um líder melhor, um cidadão melhor, ele administra melhor o tempo, mesmo na vida pessoal. Um curso básico com um coach pode durar de duas semanas a dois meses e custa cerca de 8 mil reais. Existem também outros níveis de especialização e cursos para quem quer ser um coach, ou seja, dar os treinamentos. É o caso do bancário Jefferson, que se especializou em psicologia positiva. Depois de seis meses e 23 mil reais investidos, ele garante, o curso mudou sua vida. A gente passa a refletir dentro dos nossos papéis na sociedade, como pai, como filho, como marido, como funcionário. No Brasil, a procura por cursos de coaching teve um aumento de quase 70% em um ano. Uma das explicações está na própria situação econômica do país. Com cerca de 14 milhões de desempregados, muita gente está investindo em qualificação para voltar ao mercado de trabalho, ou para se manter nele. Esta escola, por exemplo, treinou nos últimos sete anos mais de 20 mil pessoas que atuam em diversos segmentos profissionais. O Eduardo é professor de cursinho e aplica os conhecimentos nas aulas. Uma forma é eu lidar com uma sala de aula de 100, 200 alunos, uma mensagem global. Outra maneira é eu lidar com a questão individualizada de cada um deles, o sonho de cada um, a perspectiva de cada um. Hoje as pessoas estão buscando se reinventar. Não basta apenas ser um profissional, não basta apenas ter uma formação técnica. É preciso que a gente agregue valor nas nossas competências. É preciso se reinventar. Outra maneira